Música Então assim, é o meu modo de ver, vocês que decidem, vocês que mandam aqui, tá? Nós dependemos de vocês. Só que nós estamos num ordenamento de mais... Eu sou a favor, eu não sou não, eu sou a favor, eu não sou não, porque eu estou com 300 milhões de fósseis perdendo ali, então me libera também, eu estou com 200 milhões de mercadorias ali, eu também estou com 200 e 19, eu vou ficar aqui. Minha família é o seguinte, quem está de acordo com o explosivo ir embora? Vai embora, deixa a bola. Vai uma, nós ficamos com 500 aí no prato. Não vai mudar, vai mudar, vai buscar a carne, vai comer que é melhor. O cara vai lá, 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 vai lá. Não é eu, meu irmão, eu vou lá, é o pessoal. É o que é isso. A federa não fez o segundo ano. Tá melhor? Valeu a pena, né? Valeu a pena os cifram aí, dois. Vou abaixar o da irmao. Desculpa a quantidade aí, mano. Vai fugir o da irmao. Vou fugir o da irmao. Amém? 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 Um dia também? Não, eu vou falar. Não, eu vou deixar passar, meu. Eu vim aqui. O Exé chega da armada. Aqui daberra. Vai dar guerra pra nós, que rouba pra nós, que amassar pra matar aí. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. justiça Pode ir! Pode ir! Pôr em siste 500... Hohm Prontinho, Matou Tchau.